Você tá começando a narrar? Hoje eu vou te dar várias dicas de vários mestres experientes do que eles gostariam de ter descoberto quando eles estavam no seu lugar. Então vamos nessa! Alô mestres, aqui é a Rafa da Goodfinder. Mestrar é algo que leva tempo e prática, mas eu espero que você consiga pegar um atalho com essas dicas de mestres bem mais experientes do que eles gostariam que alguém tivesse contado pra eles quando eles começaram a mestrar. Você não precisa saber de todas as regras, tá? Tudo bem decidir algumas coisas na hora e olhar no livro depois, contanto que a mesa inteira concorda em que aquilo está justo. Às vezes pode até ser melhor você mesmo decidir alguma coisa que parece ser balanceada do que parar a mesa inteira pra ir ler o livro, olhar, decidir com as regras. Porque isso vai atrapalhar o ritmo do jogo e você consegue, dependendo aí do seu manejo com o sistema, se você já tiver jogado bastante aquele sistema, por exemplo, você mais ou menos sabe o que fica balanceado mesmo que você nunca tivesse mexido antes. E a maior proposta do jogo é te divertir, não ficar te impedindo com as regras de te fazer decorar o livro inteiro, né? Você também pode contar com alguns dos seus jogadores, pra de vez em quando dar uma olhadinha nas regras enquanto você continua o jogo de alguma outra forma. O jogador quer fazer algo muito absurdo sem que você tenha só que dizer não e ele te diga, ah, não, você tá atrapalhando a minha criatividade, não tá me deixando fazer nada. Em vez de dizer não, né, você não pode fazer isso, você fala sim, mas. É aquela regra do improviso, né, do teatro de improviso. Já que RPG é um teatro de improviso que te engana pra fazer matemática. E aí você, em vez de dizer que eles não podem fazer, faz pra eles fazerem um teste pra eles saberem como seria possível fazer aquela coisa. Por exemplo, se você tem um guerreiro humano de nível bis, assim, que não tem uma arma super mágica. E ele acha que ele vai conseguir, com a arminha dele, a espadinha dele normal, de tamanho médio, uma espada que um humano conseguiria carregar normal, ele vai conseguir arrancar a cabeça de, sei lá, um dragão com um golpe. E ele vai conseguir, tipo, se ele rolar um 20, ele vai conseguir arrancar a cabeça dele. Isso não é fisicamente possível. Mas talvez você possa ficar, ó, muito legal essa ideia. Sim, mas você poderia fazer isso se você tivesse uma espada vorpal. Que é a espada que realmente arranca a cabeça de uma forma mágica, né? Pode ser até algo que motive ele a procurar uma espada dessa forma. E se não for algo que se encaixe no sistema, você pode tentar criar alguma coisa também pra incentivar realmente que os seus jogadores sejam criativos, só que sem atrapalhar o jogo. Alguma coisa assim, pra que eles não sintam só que eles estão sendo impedidos, mas que eles ainda não conseguem, mas eles podem conseguir no futuro. Sim, mas fica mais fácil de aceitar. Crie personagens com motivações em vez de um plot, necessariamente. Às vezes o plot você pode ficar muito fixo naquilo, e os jogadores acabarem fazendo coisas muito diferentes, e acabam influenciando e mudando o seu plot totalmente. Você não pode não fazer aquilo. Em vez de pensar no plot, pensa nos personagens que você tá criando de NPCs, principalmente os vilões. Qual a motivação dele? O que ele quer fazer com aquilo? Qual o objetivo dele? O que ele vai precisar de recursos, de pessoas? E aí você faz que ele vai tentando conseguir essas coisas, até ele conseguir fazer o plano dele, que se ele tiver um plano, né? Que aí seria o plot. E à medida que os seus jogadores vão fazendo escolhas que vão influenciando a vida do vilão, ou o mundo, de certa forma, você também vai mudando as ações dele, continuando naquele objetivo, com aquele plano, ou até mudando o plano se seguir com aquele mesmo objetivo. Isso é interessante também pra você fazer com NPCs. Até os NPCs aliados. Se por acaso um NPC tiver um objetivo de, sei lá, salvar a família dele, e os seus jogadores estão querendo que ele faça alguma coisa, tipo, crie uma armadura aí pra mim durante um mês, que depois eu vou salvar da família. Claro que o personagem vai dizer não. Então, pensa nas motivações deles, o que eles estão fazendo alguma coisa, o que eles não fariam alguma coisa, e se isso gera conflito com o que os personagens querem fazer. Geralmente é o vilão que vai ter mais conflito do que ele quer fazer, versus do que a party quer que aconteça. Pra derrotar seu vilão, não necessariamente eles precisam matá-lo. Incentive também seus jogadores a superarem seus desafios, derrotarem seus vilões, sem ser com a violência somente, né? Talvez tenha algum jogador que goste de fazer outro tipo de estratégia. Por exemplo, tem um nobre muito tirano em uma cidade que ele tá maltratando muito o povo. Eles poderiam ir lá e matar o nobre, mas eles também poderiam ir na nobreza, e envergonhar ele, fazer ele parecer muito incompetente, até ele perder o poder, trocar de pessoas cuidando daquele lugar. Quem sabe ele casse com muita raiva da party, fizesse algum pacto com uma criatura, contratasse alguém, fizesse alguma coisa assim, que ele voltasse depois. Porque um vilão que foi derrotado, mas não foi morto, pode voltar novamente. Pode criar assim um grande nêmesis pra superjogadores, que eles vão adorar. Tem um personagem que tá aí, recorrentemente tentando destruí-los. Pode acabar ficando meio cômico, tipo vilão de desenho animado, que todos episódios ele é derrotado, e depois volta de novo. Então, tem que balancear, a não ser que você queria esse efeito cômico. Porque eu acharia muito legal, na verdade. Mas se a sua campanha for mais séria, não cabe muito isso. Incentivar os seus jogadores a resolverem de outras formas, e dando a XP igual, ou até quem sabe mais XP, porque eles foram muito criativos, incentiva os seus jogadores a pensarem de forma diferente, fora da caixa, e deixa o jogo mais divertido, do que só, ah, tem um monstro, vamos lá bater. Ou, tem um cara malvado, vamos lá matar ele. Tipo, fica muito mais interessante, e dá muito mais espaço pros jogadores pensarem, e influenciarem mais no jogo, de formas diferentes. Tira aquele negócio de que cada monstro, cada NPC, é um saco de XP, sabe? Parecido com o MMO. Eu gosto muito de MMOs também, mas na RPG, a diferença é que você pode fazer qualquer coisa, então, por que não explorar fazer outras coisas também, além de só combate? Que nem eu falei no vídeo lá, sobre os 5 motivos pra jogar RPG, de como você pode usar esse jogo, pra pensar fora da caixa, né? Pra aprender a pensar de forma diferente, e resolver problemas de forma diferente. Se você quiser ver o vídeo, tem muitos motivos interessantes, que eu acho que talvez você não saiba. Levar os seus jogadores pro seu plot de forma forçada. Os prólogos são importantes, né? Pra isso, pra você realmente mostrar pros seus jogadores, qual é a ideia que você tem daquela campanha, talvez narrar uma primeira cena de por quais são as motivações deles, em vez de só dizer, ah, vocês foram contratados pra eles. Não. Vocês estão agora nesse barco, nessa carroça, nesse trem, o que é que seja, porque vocês foram contratados por tal pessoa, está subendo, não sei o que. Vocês lembram do que eles falaram, as palavras deles foram de muita dor, porque eles estavam sentindo muita falta da família deles, que vocês estão indo lá salvar alguém, que está em apuros, tarará, tarará, tarará. Você vai seguindo, pra os personagens já se sentirem que eles estão ali por algum motivo. Isso pode te ajudar muito a fazer esse prólogo, principalmente se for uma cena narrada. Pra não forçar muito os seus jogadores a fazerem o plot que você queria, né, pra dar uma ideia de sandbox, que é um mundo que você pode fazer qualquer coisa, você pode dar a opção deles não fazerem. Você pode deixar em aberto, tipo, com um NPC que pergunta se eles querem fazer aquilo, vê que eles têm opções de fazer outras coisas. Isso pode fazer até eles quererem fazer mais a sua missão que você está tentando passar e o seu plot. Porque eles têm a liberdade de fazer outras coisas que eles quiserem. E se eles realmente não quiserem seguir o seu plot, né, as missões que você está tentando passar, também pode mostrar pra eles consequências do que vai acontecer com o mundo, com as pessoas ali, se eles não fizerem aquelas coisas, né. Ou você pode até fazer que outra pessoa resolve, também. Não precisa ser sempre a páreo. Você pode colocar outras pessoas também, mas isso também vai ser uma consequência, porque eles vão provavelmente perder algum tipo de recompensa com aquilo, né. Os monstros e vilões não precisam sempre morrer ou simplesmente fugir. Eles também podem se render. Você não precisa sempre ganhar. Eles podem, tipo, ter uma motivação de ah, não, eu quero sobreviver, eu quero ver a minha família novamente, eu quero, sei lá, viver a minha vida ainda de uma ou outra forma. Eu posso ser preso e viver a minha vida depois, mas eu não quero morrer aqui. Então eu posso me render pros jogadores decidir que eles vão fazer comigo, fazer algum tipo de negociação pra que eu não morra. Tipo, isso dá um bom senso de realidade. Você não precisa sempre achar algum plano de escape e aí os jogadores ficam chateados porque o vilão escapou. Ele pode se render também. Ou então, ele sempre morre e eles não conseguem ter nenhum tipo de informação com aquilo. E dá boas oportunidades de interpretação também. Fazer a sessão zero. Nossa, eu demorei muito tempo pra desbrir o que era isso. Tipo, nossa, foram vários anos da gente só da sessão um de ir direto sem fazer a sessão zero que é onde você alinha com os jogadores tudo que vai ser feito naquele jogo. Tipo, qual vai ser o estilo de jogo, vai ser fantasia, vai ser um terror, vai ser o que quer que seja. Alinhar o que eles não gostam de ver no jogo, quais são os medos deles pra você não atingir medo de jogadores sim, talvez medo de personagens que você quiser. Criar todo mundo e os personagens juntos. Falar sobre o que eles estão esperando do jogo, o que você está esperando do jogo. Eu vou fazer um vídeo também sobre a sessão zero e como você realmente lidera isso. Cuidado com os homebrews, ou seja, as regras da casa e também com as otimizações feitas pelos jogadores de acordo com a segue. Por quê? Quando começa a jogar a gente acha que o sistema não está muito balanceado. Pode ser que tenha sistemas que não estão. Mas muitas vezes eles foram estudados por muitas pessoas pra realmente fazer aquilo ser mais ou menos balanceado com certos ressalvas que são essas otimizações esquisitas. Mas quando você começa a colocar mais coisas dentro do jogo podem acabar ficando desbalanceadas. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que algum jogador ou até um NPC fique muito forte ou muito fraco com relação ao outro. E isso acaba com a diversão da galera. Tipo, um jogador que faz tudo e o outro jogador não consegue fazer porque ele otimizou demais e o outro não. Então tenta fazer um balanceamento e não dar muitas coisas com o meu vídeo pros seus jogadores a não ser que você queira colocar pra todos eles e você consiga também balancear os monstros pra conseguir lidar com tudo aquilo. Se você cometeu esse tipo de erro se você está cometendo não tem problema você chegar pro seu jogador cara, isso estava acontecendo até agora mas está deixando o jogo chato está tirando a graça de alguma coisa você sabe que não está sendo divertido pra mim pra você ir pro jogo dos jogadores porque está forte demais ou às vezes está fraco demais a gente tem que modificar estava assim até agora mas daqui pra frente vamos mudar? vamos fazer de outra forma? Conversa e tenta ver qual seria a melhor forma pra garantir a diversão de todo mundo. A descrição épica não necessariamente tem a ver com a força dos jogadores e dos monstros não é porque é uma luta de um personagem nível 1 contra um rato que não pode ser descrito de uma forma épica se você realmente der aquela emoção se os jogadores estão investidos descreve o que está acontecendo deixa aquele suspense oh meu Deus você vai sobreviver a uma luta com um rato você pode deixar aquilo épico e você também pode deixar a luta contra um dragão nível 20 assim dragão ancião blá e tal você pode também deixar chato se for só eu ataco você acerta dano ok ele está ferido você ele te ataca sobra calda acerta dano isso pode ficar chato também fica aquele negócio de novo de MMO e em MMO é muito legal eu gosto muito de ver os numerozinhos grandes balançando e tipo só clicar lá eu acho muito tirado só que no RPG a gente está ali por algo de roleplay de interpretação de descrição eu vou também dar dicas sobre descrições em próximos vídeos mas né o aventura épica não precisa vir de um nível muito alto você pode fazer uma aventura épica de nível 1 e ficar muito legal você vai cometer erros eu sei que é muito chato de ouvir e o que você pode fazer sobre isso a primeira coisa mais importante é não pare de narrar por causa disso fique feliz que você descobriu que você estava cometendo erro imagina se você estiver cometendo erro e você não sabe pode ser que esteja acontecendo também mas eu preciso que alguém te conte você precisa descobrir que bom que você já descobriu esse erro que você cometeu e você pode ir lá e mudar você pode ir na próxima mesa e dizer olha jogadores eu cometi aquele erro naquela mesa pode ser até coisa com regra e tudo mais mas não deveria ser eu vou mudar eu vou fazer diferente eu entendo que não foi muito legal isso que eu fiz que eu forcei vocês a irem na campanha que eu queria sem que vocês quisessem tá tudo bem errar você vai errar e não tem problema e eu espero que com esse vídeo você consiga tomar um certo atalho e com também o outro vídeo de 8 erros que mais te cometem pra você conseguir evitar alguns mas inevitavelmente você vai cometer algum não tem problema não seja tão duro com você mesmo você tá aprendendo você vai continuamente continuar aprendendo e se você quiser você vai melhorar com todos esses erros e eles vão te ajudar a crescer também e eu sou jogador nem todo mundo vai gostar do seu estilo de jogo e tá tudo bem tem problema de incompatibilidade com seus jogadores procura outros jogadores não tem problema não quer dizer que por seus jogadores não estarem divertidos ou pra algum jogador não estar divertido que você está me estando errado todos os estilos de jogo são válidos contanto que você esteja se divertindo você também precisa se divertir leve em consideração que todo mundo ali está ali pra se divertir inclusive você se o jogo não estiver legal pra você não tem problema mudar conversa com seus jogadores olha gente não tô gostando muito desse estilo vamos trocar pra outro estilo ou essa campanha não tá dando certo pra mim vamos pra outro eu tive outra ideia aqui não tem problema você ir lá e conversar com eles mas valoriza sua diversão também o Mesh não é um funcionário o Mesh não é tipo o empregado dos jogadores e claro se os jogadores não entenderem isso também é questão de procurar outros jogadores como eu falei na 11 de você procurar alguém que realmente seja compatível com o seu estilo de Mesh eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar claro que a GoodFinder tá aí pra isso né rede social gratuita de RPG pra você achar um novo grupo pra jogar então vem aqui dando like se você gostou desse vídeo obrigada por assistir e até a próxima tchau tchau